Me Sinto Perdido Me Sinto Perdido Quero renegar as coisas do mundo E me afastavam da tua graça, misericórdia Misericórdia em Jesus, misericórdia bem me conduz Misericórdia, misericórdia Já posso sentir, aleluia, com as mãos me amparam Tu és meu Deus Tu és piedoso, misericórdia bem me conduz Tu és piedoso, Jesus te adoro Vem me perdoar por tantos pecados Quero ser curado e clamo a Jesus Misericórdia Misericórdia, sim Jesus Misericórdia bem me conduz Misericórdia, misericórdia Já posso sentir, aleluia, com as mãos me amparam Tu és meu Deus Tu és piedoso, misericórdia bem me conduz Tu és piedoso, sim Jesus Misericórdia bem me conduz Tu és piedoso, Jesus te adoro